O ato de colecionar é considerado por muitos uma arte. A coleção pode ser de discos de vinil, CDs, DVDs, revistas, até cédulas antigas de dinheiro. Isso mesmo, e olha, guardar cédulas para alguns é uma paixão e pode ser bem rentável. Esta é a primeira cédula emitida pela Casa da Moeda do Brasil no início dos anos 1960. Era de cinco cruzeiros e nesta caminhada de mais de 500 anos, o Brasil já teve muitos tipos, nomes e cores de dinheiro. Lá no passado era o réis, dinheiro como este que teve finalidade específica, criado para o mercado do café. E é importante destacar que a cédula de dinheiro só começou a circular no país em 1833, no Império. E quem imprimia estas notas eram bancos estrangeiros. De 1833 até por volta de 1940, a impressão do dinheiro foi por bancos americanos. Após esta data e até o início dos anos 1960, a Inglaterra era quem imprimia o nosso dinheiro. O Wagner é colecionador de cédulas, também é fotógrafo. A paixão por colecionar dinheiro nasceu ainda na infância, quando morava com os avós. Os meus avós sempre tinham essas cédulas rodando lá, nos galpões. E eu comecei a guardar. Comecei a guardar cédulas, comecei a guardar moedas. E conforme fui crescendo, foi me chamar a atenção. Descobri por que uma cédula nova, flor de estampa, que é o que nós chamamos, que não circulou, vale menos do que uma cédula gasta, totalmente gasta, que se tu ver, tu descarta. As cédulas, os personagens, geralmente, são personagens históricos. Então, tu acaba entrando na história automaticamente. E quem olha de fora pode achar que dinheiro é tudo igual. Só muda o valor monetário. Mas não. Para quem coleciona, uma série de fatores na cédula faz a diferença. Primeiro ponto, dobrou a cédula, ela já vai perder valor para um colecionador. Mas ele tem uma cédula, digamos assim, que ela está bem gasta, tem dobra e tem um rasgo. É num dos cantos da cédula. Se essa cédula for muito rara, digamos assim, ela vai perder o valor? Vai perder o valor. Só que um colecionador não vai deixar de ter essa cédula por causa daquele rasgo. E nesta coleção tem algumas situações curiosas. Esta nota de um mil réis é portuguesa e circulou no Brasil depois da Segunda Guerra como um centavo. O motivo foi a escassez de metal em razão do confronto. Assim, o dinheiro era usado para facilitar o troco, substituindo as moedas. E para quem coleciona, cada cédula tem sua própria história e características. Nós temos uma aqui, que é a segunda estampa. O que ela significa a segunda estampa, essa aqui, João? Essa aqui, ela foi produzida na Inglaterra. Então, a primeira estampa, ela foi produzida nos Estados Unidos, de 42 a 49. Nesse período de transição, após 49, veio como segunda estampa por produção inglesa. O número de série vai depender também daquela questão do ministro. Ah, o ministro ficou dois meses e largou só o número de série de cédulas no mercado. Vai ter um valor muito alto. Mas normalmente começa no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e vai indo. Quanto mais zero tiver uma cédula no início aqui, mais rara ela vai ser. Isso, nós temos uma aí, depois podemos ver, que é a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 75. Então, é o primeiro lote, é a primeira cédula que circulou. Ela tem um valor monetário maior do que as outras. O Wagner tem dinheiro de todas as mudanças vividas pelo Brasil. Ele tem o Réis, no tempo do Império, o Cruzeiro, criado na década de 1940 por Vargas, e por aí vai. De 1967 a 1970, o Cruzeiro Novo. De 1970 a 1986, o Retorno do Cruzeiro, mas aí em novo visual. De 1986 a 1989, o Cruzado. De 1989 a 1990, o Cruzado Novo. De 1990 a 1993, a Volta do Cruzeiro. De 1993 a 1994, o Cruzeiro Real. Para só então a chegada do Real. Moeda que existe até hoje. É, são vários planos econômicos em diferentes momentos do país. Em pouco mais de 500 anos de independência do Brasil, o país teve cerca de 10 momentos em que criou o dinheiro novo. Estou falando aí lá dos Réis até hoje o Real. Isso para os saldosistas, para quem coleciona, é bacana, é interessante. Mas pensando na economia e na força econômica do país, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Mostra o quanto a gente é frágil. Se fôssemos um país forte, nós teríamos apenas uma moeda. Bom, toda essa calamidade econômica que o país viveu ao longo dos séculos, proporciona oportunidade para os colecionadores de hoje. Mesmo sendo um mercado ainda restrito no Brasil, vem ganhando espaço. E a série Colecionadores continua na próxima semana. Na segunda-feira a gente vai mostrar um colecionador de carrinhos. São cerca de 15 mil.